Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Nessa semana tivemos movimentos, e diga-se de passagem bem curiosa, porque dois movimentos no mesmo ativo, que a gente tem, primeiramente, o que está aí na tela, o aumento de 70% na posição da InfraCommerce, nos 1,23, a gente teve ali um leve desespero do mercado, como sempre, de modo que o preço continuou derretendo, não vejo qualquer sentido, mas o preço continuou derretendo, e a gente teve um novo aumento de 49% da posição total em 1,05, tá? Então, consolidando mais ainda a posição da InfraCommerce dentro do portfólio, o que eu vejo como muito positivo, quando o desconto vem sem qualquer racional, é basicamente dinheiro dado, então agradeço profundamente. O que eu vejo como mais descontado, nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 8 do 3, lembrando as análises aqui embaixo na descrição desse vídeo, de modo que eu falo aqui um pouco, mas é sempre importante assistir as análises para entender melhor aqui como é que está o andamento das operações, tá? A gente tem um açaí com, deixa eu só, eu esqueci completamente aqui do, eu não sou, eu não estou acostumado com esse tipo de coisa, a gente tem um açaí com crescimento por alavancagem, peço desculpa que estava no brilho antes, a gente tem um açaí com crescimento da alavancagem, crescimento por alavancagem, tá? De modo que veio aí com o endividamento aumentando agressivamente, alavancagem aumentando agressivamente, para fazer justamente remodelagem das lojas do extra, que acabaram virando a açaí, que tem vindo com um ganho bem grande, como a gente tem visto já analisado o quarto trimestre no canal, tá? E vem ali justamente agora com redução contínua do investimento, com liberação de fluxo de caixa agressivo, que deve justamente ajudar na redução daquela alavancagem, a operação rodando com níveis bem positivos, evolução da qualidade operacional, a gente viu na análise desse trimestre, tá? Cruzeiro do Sul Educacional, desde o IPO, vem entregando qualidade operacional bem positiva, a queda no preço ali muito por causa do medo com o setor como um todo de educação, né? Pelo mercado, não vejo racional, e infracommerce, que a gente teve aí dois aumentos nessa semana, a operação resolveu as duas questões principais, certo? Começou a mirar mais forte no crescimento, especialmente com a redução da necessidade de investimento, que não vai afetar negativamente a qualidade operacional ou a evolução da operação, e a gente teve ali justamente a redução agressiva da alavancagem com o follow-on que foi feito mais recentemente. A Anvipa também crescendo por alavancagem, vem agora justamente no movimento de consolidação do crescimento, manutenção de margens EBITDA ali em níveis bem positivos, algum nível de pressão ali no lucro, mas justamente porque eu estou crescendo por alavancagem, mas é natural que aquele resultado financeiro, especialmente nesse começo, pese um pouco mais, nada que me preocupe, nada que afete ali a qualidade operacional da empresa. Minerva com o crescimento através da compra, tentativa porque é um processo ainda, mas a compra de 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig leva a operação para um outro patamar, é mais uma escalada ali que ela dá, a última vez que a gente teve isso, eu estava comprado no ativo e foi a compra da parte da América do Sul, da JBS, muito positiva, a operação conseguiu consolidar aquilo ali de forma muito positiva, e agora a gente vê justamente com um pulo ali que deve ter na receita bruta de uns 43%, então um movimento bem relevante, nada pequeno ou pouco expressivo, aqui eu vejo como muito positivo, não vejo dificuldade da operação, especialmente agora que está muito mais consolidado do que estava naquela época, de lidar com esse movimento. A MRV vem na continuidade da evolução, da melhoria operacional voltando a níveis que ela tinha anteriormente, a gente vê isso aí pela melhoria da qualidade da receita bruta de novas safras, redução ali na alavancagem paulatina, melhoria na dinâmica de fluxo de caixa, agora com fluxo de caixa neste trimestre, a parte de incorporação, então por isso mesmo é uma questão de esperar, aguardar até que a gente tenha ali o retorno a níveis operacionais mais casados com o histórico que ela entregava. Grupo Casas Bahia, com alongamento agora da dívida, torna ali a operação, dá um espaço violento para a operação para poder fazer a reestruturação, que vai gerar melhoria na qualidade operacional e vai facilitar ali a lida com a dinâmica de estruturas de capital, certo? A gente tem ali um caixa mais recebíveis e cartões, mas é basicamente tudo caixa ali, que cobre com esse reperfilamento da dívida, com esse liability management, com esse alongamento da dívida, até além, se não me engano, lá para o final de 2026. Então a gente ganha um espaço violento sem qualquer tipo de pressão no que tange liquidez e solvência, solvência é a palavra, de modo que é só aguardar a melhoria contínua da qualidade operacional e o preço vinha precificando, sei lá, cavaleiros do apocalipse, explosão da empresa, então zero preocupado aí, um ativo que está muito bem alinhado, custo-benefício de preço de investimento versus qualidade da operação, ridícula. A Guararapes veio com uma melhoria agressiva na parte que a gente vinha comentando há bastante tempo, certo? Entregavam um resultado na parte de varejo de moda, muito casado ali, próximo do 2019, a gente tem aí alguma coisa de espaço ali para melhorar ainda no varejo de moda, mas a partir da Midway começa a responder bem mais agressivamente, dando um resultado bem agressivo nesse trimestre, melhorando fortemente o lucro, mostrando ali justamente que era, a operação estava precificada completamente fora da casinha e a parte que a gente vinha comentando há bastante tempo, que era só aguardar aquilo ali melhorar, que tem efeito direto na operação, que era a parte que estava faltando, é justamente a medida que a gente vê começando a reagir mais agressivamente agora e por conseguinte melhorando fortemente o resultado consolidado. E Duques, e a gente está com o preço ali ainda abaixo do pior momento da pandemia, e Duques vem entregando resultado operacional muito positivo, mesmo desde lá do pré-pandemia até agora, a gente tem ali novamente o desespero que tinha algum nível de justificativa durante o momento agressivo da pandemia, uma vez que a gente não podia estar nos mesmos lugares juntos e por aí vai, tinha que ter um cerceamento ali da relação social, que para a educação afeta diretamente, mas uma vez aquilo ali passado, você tem aí um resquício, um trauma muito grande com o setor de educação que não se justifica nem vagamente aqui. XP vem com a parte core da operação resiliente, mas afetada ali pela percepção maior de risco, a gente vê uma melhor evolução no crescimento nas áreas que não são core, cartões, previdência e por aí vai, que dá ali uma diversificada na operação, melhorando o horizonte para a gente, mesmo em momentos de intempéries no que tange a parte core ali, que é renda variável, investimento, basicamente investimento. Então é só uma questão aí de aguardar, a gente tem uma redução do risco percebido, o preço veio fortemente deprimido com espaço para a evolução agressiva. A Pets, a gente teve a análise dela hoje, a operação entrega um resultado resiliente, bem consistente, mesmo no momento de retração de consumo, o plano, o planejamento deles ali é muito sólido para o médio e longo prazo, com uma quantidade considerável de lojas ainda para maturação, o que naturalmente eleva o EBITDA do consolidado. não vejo qualquer racional para a queda contínua do preço, para o preço pressionado, a empresa tem leve pressão nas margens, mas assim, algo que não justifica nem vagamente a evolução do preço. A Azul vem entregando resultado acima do pré-pandemia, a precificação 70%, 80% abaixo do pré-pandemia, a parte que você tem ali que é conversável sobre isso, discutível sobre isso, é a parte da alavancagem, mas ainda assim, vem com contínua redução, e agora com a possibilidade aí, pelo menos comentada, a possibilidade de algo próximo de uma fusão ou compra da Gol, então isso daí deve abrir bastante horizonte, se for viabilizado, independente disso, a operação entrega mais do que entregava no pré-pandemia, batendo recorde em entrega de EBITDA, e a gente tem a precificação com descontos que estão fora da casinha, 70% daquele mesmo período, então não faz nenhum sentido. Cogna fez todo um trabalho de reestruturação da operação, porque de fato foi afetado negativamente durante o período pandêmico ali, mas fez o trabalho, a gente vê a contínua redução da alavancagem, melhoria dos resultados, geração de fluxo de caixa após investimentos muito agressivo, com melhoria contínua da Croton, abertura ali da Vasta com contratos com o governo, e por aí vai. Então assim, não tem muito o que discutir, a qualidade de operação claramente melhora, claramente evolui, e o preço se mantém lá embaixo, estagnado, o que faz zero de sentido. Multi, antiga Multi Laser, resultado muito pressionado no trimestre passado, ainda assim conseguimos atingir ele a parte mais relevante, que era tornar a operação caixa líquido, para evitar que qualquer tipo de covenant pudesse ser ativado, pedindo antecipação de pagamento de dívida, mas do que isso a gente tem ali um ponto focal bem específico, além da retração do consumo que a gente vem afetando tudo quanto é a operação de varejo, mas além dessa questão, a gente tem um ponto focal bem específico ali que é a parte de smartphone, que ainda tem 200 milhões aproximadamente de reais para queimar de estoque, que deve afetar a margem bruta negativamente, quando a gente vê a abertura da margem bruta, a gente vê que basicamente é aquele ali o ponto negativo, fora isso, a gente está bem alinhado, a gente deve parar de operar completamente com o smartphone, a operação deve entrar numa nova, num novo direcionamento ali muito mais casado com as partes mais rentáveis do ativo, precificação completamente deprimida, zero de racional. Loja Zenner, a operação vem com a parte de varejo muito alinhada ali, próxima do pré-pandemia, e quando a gente olha, a Realize, que é o mesmo caso lá da Midway, mas com menos experiência nesse setor, a gente vê que basicamente o que empurra o resultado para baixo é a parte ali da financeira a Realize da loja Zenner. Então a gente deve ter, novamente, com a continuidade da melhoria de quadro, de inadimplência, os efeitos dos empréstimos feitos com características mais conservadoras, a gente deve ver cada vez mais o retorno ali, a qualidade, que deve afetar diretamente o resultado. e nesse meio tempo a operação aqui tem um bi de caixa líquido, que preocupa ridiculamente zero. A Zemp veio com a, a gente analisou hoje também, veio aí com a mudança mais agressiva na estrutura de controle, deve ter aí, tem uma dinâmica de expansão agressiva contratada, não tem necessidade de caixa para isso, dado que pode ser feito aquilo ali tudo por troca de ações, teve um resultado positivo, apesar do momento pressionado positivo, no quarto trimestre, com redução de alavancagem, com melhoria contínua ali em questão de dinâmica de custos e despesas, melhoria na qualidade da entrega operacional, aumento do lucro e por aí vai, e tem aí uma dinâmica bem positiva que leva a gente ali a ter possivelmente uma casa de marcas de alimentos, com marcas bem conhecidas, além do Burger King e Apple Pies, diversificando a operação e ampliando agressivamente o tamanho da operação como um todo. Alpa Gatas, Alpa 4, operação que vem na continuidade daquela questão de melhoria com redução de estoque, redução de SQUs, redução de quantidade de produtos diferentes que muitos não faziam sentido, não eram nem feitos com base de fato em demanda do consumidor, eram muito mais eu acho que isso aqui é legal e blá blá. E a gente vem justamente naquela continuidade da melhoria que tem afetado redução ali do endividamento, melhoria da liquidez, redução dos custos de despesas, especialmente com estoque, qualidade operacional, evoluindo paulatinamente para um retorno ali à qualidade que a gente tinha antes, a precificação ainda muito deprimida do que eventualmente deve, a realidade eventualmente se impõe ali e a precificação deve ter um retorno agressivo. A móvel toda engatilhada para aproveitar quando eu tiver algum nível de redução na pressão sobre consumo aqui no Brasil, como é móvel, tende a responder por último, então a gente tem um tempo de aguardo que não é um problema dado que ela tem ali, a operação é caixa líquida, tem uma liquidez considerável garantida, tem um controle violento ali para justamente não sangrar a caixa e está com aumento da relevância da Mobilog, a operação de logística dela na própria operação, mais do que isso as margens de contribuição todas ali em níveis muito positivos, tirando o máximo de suco possível de cada real que entra na operação. A Serena se encontra em um cenário de ou dar capital agressivo para o acionista ou reduzir agressivamente a alavancagem, que conta basicamente como a mesma coisa, dado que a gente acabou de acabar, acabou de acabar é ótimo, mas finalizou agora os investimentos em Assuruá no quarto trimestre e no primeiro trimestre agora o Good Night One, Assuruá 5 e Good Night One, dando abertura tanto para investimentos mais agressivos, a gente tem comentado na análise a parte de armazenagem que eu acho bem interessante, de armazenagem de energia ou expansão mais forte nos Estados Unidos, ganhando nome, por aí vai, vem aí inclusive com a redução da participação da Tarpon, que deve justamente abrir espaço para investidores lá fora, eu acho que eles querem fazer um follow-on lá fora, pelo que eu entendi, e não é a operação toda que eles vão tirar, eles vão tirar um pedaço de 13,9%, se não me engano, mas de qualquer forma vem aí com possibilidade de expansão para outros investimentos ou com redução de juros, pau latino e por aí vai, ou aquilo ali justamente ajudar na redução da alavancagem e possivelmente distribuição desse capital para investidores. Eu gosto da forma que eles fazem o negócio, eles têm um histórico de desenvolvimento e viabilização ali de projetos especialmente eólicos muito positivo, com um baita de um track record, então qualquer uma das duas opções eu vejo como muito positivo como comentado na análise. Neo Grid veio com o resultado daquela consistência de entrega mais ou menos nesse período de reestruturação, certo, a gente tem a operação ali com caixa líquido bem positiva, virtualmente estável, o que garante para a gente aí conseguir sem pressão na solvência passar por esse período de reestruturação. Mas ainda tem trabalho a ser feito e as coisas vão dando ali um sinal ou outro de melhoria, mas muito paulatinamente. Quando a gente olha versus o trimestre anterior, a gente vê alguma melhoria na entrega ali da margem ebítica, uma demanda ali de lucro líquido caixa, mas de qualquer forma assim, melhoria contínua, paulatina, nada que chame a atenção positivamente ali na entrega operacional, mas a operação tem um preço ridiculamente descontado versus uma entrega que não é propriamente negativa, certo? A gente tem muito ali de possibilidade para melhorar, mas aquilo ali tem que acontecer e leva um pouco mais de tempo, especialmente nesse cenário de consumo mais retraído, como a gente falou aqui, é o nome da coisa, mas consumo menos positivo. A gente com redução de juros e virada do macro deve ter cada vez mais uma demanda mais forte para o tipo de serviço que ela presta. A Melnick, fechando aqui, a gente tem a operação posicionada geograficamente em Porto Alegre e região metropolitana, que é um setor ali bem positivo para a faixa de renda que ela pega, vem fazendo justamente o que se propôs desde o IPO, que é basicamente a troca de Land Bank por permuta para Land Bank comprado com cash, que eleva minha margem bruta futura dos próximos empreendimentos. Mais do que isso, vem justamente reduzindo cada vez mais o estoque pronto e evitando que tenha acúmulo, vendendo já o que está sendo entregue a cada ano. A gente tem ali esse controle nas análises que mostra um andamento bem positivo. E dúvida? Duvidador sempre no Instagram, arroba investi com sim só ela falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Abertura de Mercado logo cedo e na live das 8 da noite às 10 da noite tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!